A comunidade internacional analisa o relatório da ONU sobre o clima após uma série de catástrofes naturais. As recentes chuvas torrenciais, incêndios e ondas de calor são atribuídas às mudanças climáticas. O relatório é crucial para o sucesso da conferência sobre o tema que está prevista para novembro. Sete anos depois do último relatório dos cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a atual avaliação será divulgada após as chuvas devastadoras na China e na Alemanha, além das temperaturas sufocantes no Canadá. Há menos de 100 dias da COP26, os cientistas alertam que não estamos no caminho certo para respeitar a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a mais 1,5 graus até o final do século. Apesar das imagens chocantes dos desastres naturais, alguns temem que esse interesse pelo clima seja apenas passageiro e que a cúpula de novembro não termine em acordos significativos. O relatório do IPCC deve ser publicado em 9 de agosto e deve atualizar sua avaliação e previsões climáticas sobre o aumento das temperaturas, níveis do oceano e intensificação de eventos extremos, entre outros.